E de imediato retomamos a reunião, a 44ª reunião público-ordinária, já solicitando o secretário que chame o próximo item da pós. Está só informando os próximos itens, são os itens 16, 14, 17 e 29. Então, item 16, processo 48.565.02.2012.81. O recurso administrativo interposto pela Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. em face do AI 11 de 2015 da S.F.E., que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização para verificar o cumprimento dos marcos intermediários para obtenção de licenças ambientais da 2ª linha de transmissão de corrente contínua, com origem na subestação coletora Porto Velho, no estado de Rondônia, e termo na subestação de Araraquara, no estado de São Paulo. O diretor relator, o doutor José de Rosa, informa que há pedido de sustentação natural. O contrato de concessão número 16, 2009, celebrado com a Norte Brasil Transmissora de Energia, estabeleceu, entre as outras obrigações, que a linha de transmissão LT Coletora Porto Velho e Araraquara 2, em corrente contínua de 600 KV, mais ou menos, deveria entrar em operação comercial no prazo de até 48 meses, após a assinatura, ou seja, 26 de 2 de 13. Conformada com a autuação, a NBE interpôs tempestivamente, ou, desculpe, vou ler um item aqui, um parágrafo, por meio do alto de infração número 11 de 2015, a SF aplicou à NTBE a penalidade de multa no valor de pouco mais de R$ 140 mil, por entender que ficou caracterizado como de responsabilidade do concessionário o atraso de 282 dias relativo à entrada de operação da referida linha. Inconformado com a autuação, a NBE interpôs tempestivamente recursos administrativos mediante qual argumento em síndice que a SF utilizou metodologia equivocada para o cálculo de referida atraso e desconsiderou o fato da empresa, dentro de sua gestão, ter tomado todas as medidas cabíveis para providenciar licenças ambientais necessárias. Exercendo o juiz de reconsideração, a SF aceitou a argumentação relativa a excludente de responsabilidade quanto ao atraso do envio dos estudos do componente indígena. Assim, entendeu que 270 dias seriam de responsabilidade da concessionária em vez de 286 inicialmente atribuídos, resultando em uma redução de multa de pouco mais de R$ 130 mil, conforme constou do desparto 1217, de abril de 2015. Em 11 de 5 de 15, o processo foi amindistribuído por sorteio. Em 12 de junho de 15, o representante da MBTE, em reunião com a ANEL, apresentaram suas ponderações em relação à não-conformidade apontada pela SFE. Em 25 de junho de 15, a MBTE protocolou o memorial reiterando que não houve atraso a ser atribuído como de sua responsabilidade. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. José Henrique Machado Fernandes, presidente do Conselho de Administração da MBTE. Obrigado. Boa tarde a todos. É uma satisfação sempre estar aqui, tendo essa oportunidade de me dirigir aos diretores da ANEL. Então, poderia colocar a minha apresentação. Não está na tela ainda. Um pendrive? Tenho, sim. 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 Havia entendimento de que estava no sistema. Agora sim. Então, eu passo aqui. É isso? Ou você? Tanto faz. Ok. Então, vamos lá. Aqui, apenas para dar uma informação aos senhores, da natureza e complexidade do empreendimento da Norte Brasil. Quer dizer, é uma linha de corrente contínua de mais ou menos 600 KV, que interliga, então, a conversora Porto Velho, em Rondônia, a Araraquara. Está aí no mapa, 2.412 km, e maior do que o Bipolo I, daí é Madeira. E, segundo o nosso entendimento, é a maior linha de transmissão no mundo. Então, ela atravessa cinco estados, 88 municípios, tem 4.339 torres e tem proximidades com 11 terras indígenas. Então, tem uma grande variação de meios físicos, bióticos e socioeconômicos. E, daí, a grande complexidade do processo de licenciamento ambiental. E, também, tem uma inovação tecnológica, que são os maiores cabos condutores utilizados, o diâmetro, no Brasil até hoje. Então, isso levou a desafios grandes. Próximo. Então, o que é a não conformidade que nós estamos falando aqui? É não atender os marcos intermediários fixados no contrato de concessão, número 16, 2009, para obtenção das licenças ambientais. E, para isso, o que a SFF fez? Ela, no parágrafo 30 do áudito da infração, ela informa que o que se procura fazer com o método aplicado por essa superintendência é eliminar da contagem do prazo final o tempo em que a concessionária não tinha gestão sobre o processo. que é, justamente, o tempo que o processo de licenciamento se encontrava de posse do órgão licenciador. Nesse método, ela elabora uma tabela com o tempo gasto por cada agente envolvido no processo. Próximo. Aí, o que nós podemos ver? A conclusão que se chegou é que o licenciamento ambiental levou 1.169 dias, cerca de 39 meses, ou, mais propriamente, 3 anos e 3 meses. Daí, a gente vê nos jornais, tudo, fala demora do licenciamento ambiental, Esse é um grande exemplo. O órgão ambiental levou 896 dias, ou cerca de 2 anos e meio. Quer dizer, 77% do tempo foi gasto pelo órgão ambiental. A NBTE levou 273 dias, cerca de 9 meses. Daí, já começamos uma dúvida, né? Quer dizer, quem gasta 77% do tempo, como é que a concessionária que atrasou? Bom, aí, como fomos atrás dos números? Pelo número, pela metodologia da SFE, resumida nessa tabela, ela tem o período de licenciamento, está ali o 1.169, o tempo do órgão ambiental, 896, a variável B, o tempo gasto pela transmissora, 273, e aí ela faz uma premissa. Ela entende que o período de licenciamento previsto no contrato, da assinatura até a emissão da LI e a SV, e a variável D, são 607 dias. Aí, qual é o período de atraso que pode ser descontado? Que seria uma franquia, né? Seria 896 menos 607, que dá 289. Aí, o período de atraso do empreendimento até a data da emissão do termo de notificação, foi 559. Então, ela subtrai do atraso o período que tinha sido descontado, e aí chega à conclusão de que há 270 dias que não há justificação. Justificativa, perdão. Premissa na SFE. No item 31 do alto de infração, ela afirma foi atribuído exclusivamente ao órgão ambiental todo o tempo em que o processo de licenciamento ficou sob sua posse, descontado apenas o período previsto no contrato de concessão para obtenção do licenciamento. Ou seja, 607 dias. Próximo. Mas aí, o que nós entendemos que houve um equívoco na premissa da unidade técnica? A SFE considerou todo o período de licenciamento previsto no contrato de concessão 607 dias como sendo unicamente responsabilidade dos órgãos ambientais. Ou seja, desconsiderou que o período de licenciamento previsto no contrato de concessão é composto de duas parcelas. Olha lá no anexo 4, no contrato. Atividade da transmissora, porque pela proposta da SFE, atividade da transmissora não teria dias para fazer nada, zero dias. Atividade da transmissora no licenciamento ambiental, 334 dias, 11 meses. Atividade dos órgãos ambientais para emissão de LP, SVLI, 273 dias, que é exatamente o 9 meses. Então, 607 dias dá 20 meses. Assim, o método utilizado desconsiderou, a nosso ver, equivocadamente, o período necessário para que a transmissora executasse suas atividades. E que esse período foi estabelecido contratualmente em 334 dias. Próximo. Aí, o que acontece? Mas por que esse período de 607 foi descontado? Ora, quando você quer calcular o atraso, é sempre feito em relação a alguma referência anteriormente estabelecida. Atrasou em relação ao quê? Ao utilizar o prazo estabelecido no anexo 4 do contrato de concessão, a SFE reconhece, a nosso ver, acertadamente, que esses são os prazos anteriormente estabelecidos, a serem utilizados como referência para cálculo de possíveis atrasos. Qual o instrumento jurídico que existe entre a concessionária e a ANEL? O contrato de concessão. O anexo 4 está lá, é parte integrante. Então, o que está previsto lá? Está previsto esses dois prazos. Entretanto, ao calcular o período que pode ser descontado, a nosso ver, ela confundiu. O período de licenciamento sem responsabilidade da transmissora, de 273 dias, com o período total para o licenciamento ambiental previsto no contrato de concessão de 607 dias. Próximo. Então, a premissa aplicável no nosso entendimento, para a obtenção do atraso dos órgãos ambientais, o período a ser descontado, forçosamente, deve ser a parcela de 273 dias, constante do cronograma contratual relativo às entidades dos órgãos ambientais, para as emissões da LP, ASV e LI, uma vez que o que o método visa obter são os dias gastos a mais por esses órgãos ambientais, e que não são imputáveis à transmissora. Então, quantos dias a mais do que estava previsto pelo órgão ambiental? Com certeza, não pode usar o 607. Próximo. Então, essa é a tabela que nós entendemos ser correta. Aí, onde tinha 607, nós colocamos 273, os outros números são consequência, e o que a gente conclui? Que a NBTE realizou, em 273 dias, suas obrigações no processo de licenciamento ambiental, ou seja, com 61 dias a menos que o seu prazo contratual de 334 dias, portanto, até a data da emissão do termo de notificação, existiam 64 dias de avanço a favor da NBTE, não havendo, pois, que se falarem em atraso da transmissora. Olha, a mesma tabela conclui isso. Agora, quais são os dados na prática para a gente ver? Já que você cria um método, você tem que ter alguns dados de inferência. Vamos passar para as próximas tabelas, onde vai mostrar que todos os dados conduzem a essa constatação, e não a constatação que a unidade técnica chegou. Próximo. Considerações. Para uma linha de 2.412 km, os prazos utilizados pela Norte Brasil, a seguir descrito, foram extremamente exíguos, e demonstraram o comprometimento da concessionária com a celeridade do processo de licenciamento ambiental. Podemos ver todos esses prazos aí, 32 dias, 23, para fazer a Ueia Rima, 104 dias, para conseguir todo o atendimento às condicionantes, 76 dias, para a elaboração do relatório de atendimento, determinação dos seminários, 38 dias. Isso era até uma sugestão, que a ANEL tivesse todos os contratos até hoje, para que ela tivesse uma base, quais são os números razoáveis de cada uma dessa etapa que os agentes praticam. Fica uma sugestão. Prazo total utilizado pela Norte Brasil, 273 dias. Prazo contratual, 334. Próximo. Então, os dados adicionais. O que nós temos, na verdade, o que está no contrato e os fatos apurados? O fato apurado é o seguinte, que os órgãos ambientais levaram 896 dias, a Norte Brasil levou 273, e teve 1.169 dias no processo de licenciamento ambiental. Aqui, então, nós chegamos à conclusão que passaram-se 562 dias a mais do que os prazos que estavam previstos contratualmente. Assim, a NBTE, tendo um prazo contratual de 334 dias, cumpriu suas obrigações, como eu já tinha dito, utilizando 61. Os órgãos ambientais realizaram seus trabalhos em 896 dias, o que resultou em um acréscimo de 562 dias ao período de 600 dias previstos no contrato de concessão. E em um período total de 1.169 para o processo de licenciamento ambiental. Próximo. Então, o que nós temos dados adicionais? O prazo contratual de 46 meses, o que nós fizemos quando ganhamos a obra? Foi assim distribuído. Licenciamento ambiental, 20 meses. Pesquisas da Abrat mostram que a média era 18. Nós adotamos até 20. 42% do tempo. E construção, 28 meses, 58%, que são 2.412 quilômetros. Prazo para implantação. Aí nós temos os prazos. Licenciamento, 607, previsto. Realizado, 1.169. Construção, 854. Realizado, 868. Quando dependeu só da transmissora, que a construção está aí, a variação, 14 dias. Menos de praticamente 1%. Total, 1.461 previsto. Realizado, 2.576 dias de desvio. Agora, a NBTE, o que está no contrato de concessão? Licenciamento, 334. Realizou, 273. Construção, 854. Realizou, 868. Quantos dias tinha para a NBTE? 1.188. Quanto que ela realizou? 1.141. Desvio, 47 dias. Então, a realidade mostra que nós antecipamos em 47 dias. Se não fosse os atrasos dos órgãos ambientais, essa linha teria entrado em 47 dias à frente do prazo do contrato. Próximo. Conclusão, a NBTE cumpriu suas obrigações contratuais relativa ao licençamento ambiental e a construção de seu empreendimento com 47 dias a menos do que os prazos estabelecidos para as suas atividades no anexo 4 do contrato de concessão. E, portanto, não há atraso a ser a ela imputado. O atraso imputado a Norte Brasil não apresenta os prazos ocorridos, não representa os prazos ocorridos, devendo-se unicamente ao resultado de aplicação de premissas equivocadas a quais esperamos sejam revistas pela diretoria. Muito obrigado. Procuradoria. Trata-se de um caso que estamos analisando os cumprimentos de cronograma. Não houve parecida propriedade nesse caso. E é sempre complicada essa questão de você analisar e definir responsabilidade. Quem nem sempre é tão claro de você imputar responsabilidade para quem ocasionou esse atraso. Realmente, a tese da empresa me parece uma análise preliminar pertinente, mas como eu não tive acesso a poder estudar o caso mais profundamente, eu vou opinar pela presunção de juridicidade do ato que vier a ser emitido pela diretoria. Bom, então, de acordo com o contrato de concessão 2016, o prazo de 48 meses para a implantação da linha coletora Porto Velho Araraquara 2 foi assim distribuído 20 meses, 42% para licenciamento ambiental e 28 meses, 58% para construção. E verifique-se que a NBTE foi autuada por descumprir os marcos intermediários para a obtenção das licenças ambientais. No entanto, conforme será demonstrado a seguir, forçoso reconhecer que não há atraso a ser imputada a recorrente. Com efeito, a SFA equivocou-se ao considerar todo o período previsto no contrato de concessão para licenciamento ambiental, 607 dias, como sendo unicamente de responsabilidade dos órgãos ambientais. Em outras palavras, a SFA desconsiderou o referido período de licenciamento ambiental que é composto de duas parcelas, a saber, as atividades da transmissora para a elaboração do IARIMA 334 e atividades dos órgãos ambientais para a emissão de licença prévia, autorização de supressão vegetal e licença de instalação, 273. Isso aqui é dado do contrato. É da mesma forma que o representante da empresa, ele bem explicou ali. Assim, o período a ser descontado deve ser a parceria de 273 dias, constando o cronograma contratual relativa à atividade dos órgãos ambientais. Uma vez que, conforme corretamente argumentou a recorrente, o que se deseja obter são os dias gastos a mais por esses órgãos, e não que são imputáveis a transmissoras. Verifica-se que a NBTE cumpriu as suas obrigações relativa ao licenciamento ambiental de 273 dias. Portanto, utilizou 61 dias a menos que o seu compromisso contratual de 334. Por sua vez, os órgãos ambientais realizaram seus trabalhos em 896 dias, ou seja, utilizaram mais de 623 dias em relação ao previsto de 273 dias. E a tabela a seguir apresenta os números relativos ao licenciamento ambiental com base nos fatos apurados, onde se pode observar que o período total previsto para o licenciamento ambiental sofreu um acréscimo de 562 dias, com relação ao prazo contratual de 607 dias, mas não imputável à transmissora. Então, aí nós temos essa tabela que ela reproduz o que os órgãos ambientais gastaram, o que é a NBTE, e é o 562. É o mesmo número que eu chego. E as tabelas a seguir apresentam os prazos relativos ao empreendimento nos prazos da NBTE, demonstrando que a transmissora cumpriu com suas obrigações relativas ao licenciamento ambiental e a construção da LT com 47 dias a menos que o previsto contratualmente. Então, tem as duas tabelas aí, o prazo relativo ao empreendimento e o prazo da NBTE. Ressalta-se que a LT coletora de Porto Velho, aí eu vou repetir o que já foi dito no começo, não há necessidade, então, de eu repetir esse item 16. Por fim, vale mencionar que o INS, por meio de carta número 25 de nove de 14, ressaltou que o atraso da entrada da operação da LT, mais ou menos 600 KV, Porto Velho, Araraquara 2, no período de 26 de 2 a 15 de nove de 14, não incidiu impacto ao sistema interligado nacional, uma vez que a potência disponível para a presente data do complexo madeira pode ser transmitida plenamente pelo sistema de corrente contínua, referente ao primeiro bipolo e ao back-to-back em operação. Ou seja, na verdade, essa aqui foi uma fiscalização não do atraso da obra em si, só apenas na questão do licenciamento, o que cabia ou não à transmissora. E pela informação, pela tabela e pela soma dos dias, ficou bastante claro que o prazo que a transmissora tinha, ela cumpriu o prazo dela. O que ficou internado dentro dos órgãos ambientais é que excedeu o prazo. Então, do exposto e com base dos documentos constantes do processo, voto por conhecer do recurso interposto pela Norte Brasil Transmissora de Energia em face ao autoinflação nº 11 de 2015, de 11 de fevereiro de 2015, para no médio dar-lhe o provimento, e por conseguindo cancelar a penalidade de multa aplicada ao referido ao autoinflação. É o voto. Em discussão. Em votação. Com o relator. Eu acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso interposto pela Norte Brasil Transmissora de Energia SEA em face ao autoinflação nº 11 de 2015, de 11 de 2015, para no médio dar-lhe o provimento, por conseguindo cancelar a penalidade de multa aplicada pelo autoinflação. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item.